Seja bem-vinda ao meu canal, para quem não me conhece, sou o Marcelo Moreira e continuando a Pipe Boy para vocês, é, tá mais calçando que carrinho de cachorro-quente na praça, eita, é gente, é, se vocês gostaram desse speed aí, deixa muito comentário para me gravar para vocês novamente, e mostrar um pouco do dia-a-dia nosso aí, né, uma puta luona aí, para torrar os miolos, né, senhores de fé, e aquilo, né, bola para frente, sonhar, nunca desistir, ter fé, beleza? Então, passando esses speed aí para vocês, né, então, há uma coisa que eu vou falar para vocês, porta aqui para aí, é, não é Marcelo recente, mas é o Marcelo Moreira, bora, né, gente, é, logo, logo vai estar saindo no fim de terror, novamente, é, escuta essa frase aí, tudo posso, né, que é o que me conhece, eita, fintaninha, areia nas terras, vamos testar aqui, vamos testar aqui, vir aqui, quem lembra está aqui, é, pra vocês veem a matataldade, eita, tá amando o larcado, É gente, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e tudo o que vocês querem que eu faça de fit aí, fala aí, trolagem, clicando pras curmas pra vim cravar, entendeu? É, tão fama que fama, fama que fama, cansei, já tô em caça. Iubi! É. Tantando o Tepaik, queimando umas calorias, umas curturinhas, mas não adianta muito não. Por que foi eu te falar, hein? Esse coronavírus me deu um grande presente, é, uns quilinhos a mais isso aí. Então, por eu dar umas encurtadas aí, tô sentindo muita falta de ar. É, quanto é magrinho é uma coisa, quanto tá encurtando é outro, né? Então, é uma coisa que eu vou falar pra vocês. É, tem dois fit, vai sair um daqui a pouco e o outro mais tarde. Beleza? Beleza? Dois fit, é um aí no teu limpo, hein? O Marcelo tá faltando gravar fit. Deixa comentário aí, tá? Seis que é fit todo dia, assiste o primeiro fit que for sair sobre uma mudança. Quero mudar o nome do canal, tá? Assiste o primeiro fit aí e é o fit que tá saindo primeiro. E esse daqui vai sair no finalzinho da tarde. Beleza? E é uma coisa que eu vou falar, pra ver se ajuda o canal ou não, entendeu? E se tá tudo certo, em breve vai sair dois fit. Mas vai ser tudo programado na hora certa. Tá? Eu acho que vai sair dois fit por dia, eu acho. Mas primeiro, vamos confirmar, vamos esperar o seu momento certo. Beleza? E é aquilo. Olha lá pra frente. Vou tá encerrando esse vídeo aí. E é aquilo. Olha lá pra frente. Vou tá encerrando esse vídeo aí. E é? Re Tchau, tchau